Um fórum gratuito vai discutir o futuro do Porto de Santos no próximo dia 25 no Mendes Convention Center. Com o tema A Cidade que Temos e o Porto que Queremos, o encontro tem como objetivo debater os impactos do Caio Santista para a cidade e para o desenvolvimento da Baixada. E para falar sobre esse evento, o nosso convidado de hoje é o presidente do Cetaporte, Chico Nogueira. Chico, boa noite. Obrigado e seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Boa noite, Irineu. É sempre um prazer estar aqui com você. O Cetaporte é um dos organizadores do evento. Eu queria que primeiro você explicasse para a gente como surgiu a ideia de realizar esse fórum, Chico. São 127 anos de Porto. Existe um tabu grande, 127, que o Porto não conversa com a cidade e a cidade não conversa com o Porto. A gente sempre está discutindo isso, né, Chico? Me parece que nunca se chega com nenhuma solução. Não tem muito discurso e pouca prática. E aí teve a ideia de tirar a Fundação Cetaporte, que tem esse papel importante, que é a integração Porto-Cidade, criar esse fórum de discussão no momento propício onde se está discutindo aí o PDZ do Porto. O que a gente observa que ao longo dos anos o Porto já foi muito importante para a cidade no que diz respeito principalmente à absorção de mão de obra da cidade. E ao longo dos anos isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. Quer dizer, o Porto já não emprega hoje o mesmo número de pessoas que já empregou um dia. Existem números oficiais desse desemprego específico na área portuária, Chico? Tem, tem. Vários, tem. Não só no avulso, mas vinculado também, que o vinculado e praticamente o Porto já vem de 93 para cá. O Porto vem evoluindo bastante na questão da automação das atividades portuárias e a automação é inevitável. Quando você tem a mecanização, você acaba reduzindo os postos de trabalho. Mas a gente tem também que se preocupar com a modalidade das cargas que parecem no Porto, porque as cargas também influenciam muito na questão da mão de obra. Se você traz muita carga graneleira, ela tem o menos efetivo nas empresas. A carga de container tem um valor agregado maior e, por consequência, na atividade extra, que seria o retroporto, gera muito mais emprego também. Bom, se não bastasse perder mão de obra, nós perdemos recentemente o grupo Libra, que deixou, parou de operar na cidade, num terminal a menos na cidade. Quais as consequências disso e como evitar que isso continue acontecendo, de terminais encerrarem suas atividades aqui no Porto, Chico? É, a Libra praticamente foi mais de mil trabalhadores direto, indiretamente para mais de 5 mil. Só motorista de caminhão que fazia o Vira entre a Libra e os terminais retroporto da área alfandegada, é em torno de 3 mil trabalhadores motoristas de carreta que fazia esse Vira. Mas, assim, a gente entende que essa atividade de container tem que ser preservada. Nós precisamos discutir isso com o Porto, discutir com a cidade, para que gere novamente novos empregos na área portuária. Isso passa também pelo fato de que os navios estão cada vez maiores, né? Principalmente os que carregam container também, não é, Chico? Isso é um assunto que tem que ser discutido também, porque daqui a pouco eles não vão conseguir entrar aqui mais no Porto de Santos. É, o grande, também, outro tabu que era a dragagem do Porto de Santos, a questão do calado, a profundidade para trazer navios maiores. Inclusive, o Porto de Santos sempre foi, na discussão política, no sentido de trazer bastante carga containerizada, que seria o Hoverport, né, da região sudeste, e trazer os navios menores para pegar essas cargas através de cabotagem. Eu vi agora, recentemente, um cais lá na China que está produzindo um navio gigantesco de container, que provavelmente não entraria aqui no Porto de Santos. É, o nosso calado, assim, é muito limitado, né? É 15 metros, se você fazer qualquer tipo de projeção para 16, 17 metros, acaba prejudicando um pouco mais por conta... Até porque nós estamos numa ilha e tem muito assoramento, então tem que estar a dragagem, tem que ser permanente. E é muito caro e, muitas vezes, essa dragagem acaba não acontecendo. Que outros temas serão abordados nesse fórum, Chico? O fórum vai dar oportunidade de fazer um debate com a sociedade civil, o fórum da cidadania, junto com a Fundação Cita Porto, está propondo essa parceria com as universidades, com a associação de moradores, entidades sociais, no sentido de construir uma plataforma do Porto que nós queremos no futuro. Um porto que gere emprego, um porto que seja sustentável, de cargas limpas, né? Então, eu acho que o meio ambiente é o foco principal nessa questão portuária. Questões ambientais serão abordadas também no fórum. Ambientais e emprego também. Vocês vão tirar alguma conclusão desse fórum, para que seja encaminhado para alguma autoridade ou não, Chico? A intenção é essa, que a sociedade tire uma plataforma, uma carta de Santos, que possa encaminhar para as autoridades, dentro dessa discussão democrática, que o porto, com certeza, vai ter a ganhar, a cidade também, a região possa ganhar muito com a questão de geração de emprego e novos empregos. Como você mesmo disse, o porto tem diminuído muito o emprego na área portuária, mas no retro-porto não está sendo bem aproveitado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua expectativa em relação ao novo plano de desenvolvimento e zoneamento que a autoridade portuária e o governo federal estão discutindo. É, justamente é esse o tema, né, Irine? Nós precisamos ter isso muito mais claro. Nós fizemos um convite, a fundação fez um convite ao presidente da CODESP, para que ele possa explanar esse novo plano para a sociedade civil, para os trabalhadores, enfim, pessoas que vivem o porto, para que nós possamos tentar ver se pode ser melhorado. Porque da forma que está sendo colocada, a cidade não tem participado. Como eu falei, comecei com um tabu de 127 anos. Quase a idade da bandeira que nós falamos agora. Precisamos quebrar esse tabu, Irineu. Quem quiser participar faz o quê, Chico? É, tem o e-mail a fundação arroba setaporte.com.br ou 323-4900. 321-34900. Exatamente. Obrigado, viu, Chico, pela sua participação. Um sucesso lá na realização do fórum. Obrigado, obrigado. Obrigado.